Estamos aqui mais uma vez para falar para todos vocês a respeito da vacinação da febre amarela. Em primeiro lugar, quero tranquilizar toda a população a respeito da quantidade de vacina. Nós temos quantidade suficiente para atender toda a população de Itaboraí. Esse é um ponto principal. Nós estaremos abastecendo a rede de todas as unidades de PSF. A expectativa é que possamos vacinar ainda 140 mil pessoas. O segundo ponto é que a Secretaria de Saúde, junto a toda a sua equipe, está planejando ações que vão beneficiar toda a população no sentido de aplicabilidade desta vacina, de imunização a toda a população. Essa semana, quinta e sexta-feira, estaremos na Praça Larico Antunes. A partir das 17 horas, iremos vacinar de 17 às 21 horas. Na Policlínica de Manilha, que estaremos também de 17 às 21 horas, num horário alternativo. E na AME, no pronto atendimento de Itambi. No dia D, no sábado, dia 27, nós também, a Secretaria de Saúde está em parceria com Itaboraí Plaza Shopping, onde estaremos disponibilizando também um ponto de vacinação ali naquele local para pessoas que estiverem no seu lazer e aí não lembrou, está um pouco distraída a respeito da vacinação. Nós estaremos lá em parceria com o Shopping para promover esse tipo de ação para todos vocês da população. Nós estaremos disponibilizando o carro UBV, o famoso carro fumacê, onde ele vai estar passando no seu bairro, vai estar fazendo todas as ações necessárias no seu bairro. Então, o importante também é orientar você que, quando esse carro passar, não é para que você feche suas janelas, mas, em especial, que deixe as janelas abertas, porque, na maioria das vezes, o mosquito está dentro da sua casa. E aí, com a janela aberta, a gente consegue também alcançar, através desse carro fumacê, a ação necessária. Queremos contar com o máximo de pessoas para imunizar o maior número de pessoas, porque estamos muito preocupados com isso, preocupados em levar a precaução, levar a promoção e prevenção de saúde até você.